Meu nome é Amilson Leão. Eu tenho 35 anos. Estudei no chute. Até que sei se precisam ser apresado, tipo, 3. Ou doenças de mafiatoso. Eu comecei a apresar os profissionais em 2013. Desde 2013 pra cá, tem sido uma luta atrás de outro dia. Eu tenho muita dificuldade pra falar. Caminou com o governo, equilíbrio, né? E também eu tenho muita dificuldade aí na questão do equilíbrio para o geral. O tratamento aqui na Tailândia surgiu como uma esperança no fim do túnel. Foi meio que um... Isso aqui tem solução. Há pessoas que se preocupam em discussão. Aí eu vim pela primeira vez aqui em 2018. Aí o Sebastião era muito bem. Fui muito, muito bem. Com o pai dos profissionais. Foi muito legal, muito interessante. É... Eu voltei pra... Bom, me senti muito bem. Minha intenção é... Poder voltar a fazer o que eu não vou fazer mais, entendeu? Foi... É uma das coisas... Mas... 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 Prazerosa que eu achei que foi a primeira vez aqui. Tipo... Eu voltei a fazer o que eu não vou fazer mais. De contar de bicicleta. Consegui andar de bicicleta. Não fiquei... Na última vez. Mas agora... Agora... Eu tenho a minha ideia era mesmo. Tipo... Vou voltar a fazer o que eu não podia fazer mais. Eu... Eu... Aprecio meus sintomas no ano de 2013. Em 2013 e 2014. Eu trabalhava no banco, né? Aí eu comecei a andar meio topo lá. Eu caí e demais. No banco também. E o pessoal foi um certo começo pra mim. Eu falava que eu falava que estou com um negócio certo. Aí eu... Eu pensei um pouco mais sobre a doença. Eu pensei que era a doença hereditária. A vida do meu pai. Tinha uma possibilidade de ter assistência também. Aí eu... Aí eu... Desse efeito foi feito o... O... O hospital ainda deu. Ou seja, digamos assim mesmo. Mas é assim mesmo. É... É assim mesmo. É assim mesmo. Temos tratamento em cor, não tem nada. Você vai pensar, definir, agradecer mais, e mais. E por isso vim... 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 Legenda Adriana Zanotto